Música São Gonçalo tem o primeiro caso de febre amarela confirmado. A estudante de direito, Gabriele Barros de Almeida Feitosa, está internada no hospital São Lucas, em Copacabana. A família acredita que ela tenha contraído a doença após ter feito uma trilha no início desse mês no costão de Itacoatiara. Dois dias após a aventura turística, ela acabou aí manifestando os primeiros sintomas da doença. Minha filha foi piorando, a cada dia que passava foi piorando, piorando, risco paralisado. Tendo que fazer hemodiálise todo dia, continuamente. E agora ela está melhorando, aos pouquinhos, com muita fé em Deus, entendeu? Eu tenho certeza que os médicos estavam desligados. Ela está em coma? Como que está a situação dela? Ela entrou em coma induzido. A mãe de Gabriele nos contou que, apesar de pedir que a filha se imunizasse, ela ficou com receio e preferiu não tomar a vacina. Então, ela faz um apelo para que outros jovens não cometam esse erro e que se imunizem. A mãe de Gabriele nos contou que, apesar de pedir que a filha se mulher se casou, ela é uma bunda de trinta, uma matéria, uma mãe de Kaufmann. A mãe de Abra em увидеть que a filha se separou. Obrigada. A mãe de Fabrício está naquela época. A mãe de Brasília se asseunde ao quê de pedir que a filha se lembrou.